Você tem que se agitar, não se deixe esfriar Deixe tudo pra depois, pense somente em nós dois É bom para o moral Não diga nada pra ninguém, mas é nesse vai e vem Que a gente sabe como faz e sempre tá querendo mais É bom para o moral 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 É bom, bom É bom, bom É bom, bom É bom, bom Singa! Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos Está no ar mais um Rodrigo Show Hoje comecei de um ângulo diferente Porque eu sempre gravo de lá Hoje estou gravando de cá Para ficar uma coisa diferente Toda vez no mesmo ângulo Acho que vocês enjoam também Gente, o programa de hoje está muito legal Muito especial, gostaram do meu look? Muito alegre, muito carnaval Inclusive ainda estamos em época de carnaval Gente, falando em carnaval Eu tive recentemente quando eu fui a São Paulo No sambódromo do AIMB Eu fui assistir os desfiles Quer dizer, os desfiles não O ensaio técnico Mas eles levam tão a sério o ensaio técnico Que fica parecendo o desfile real, oficial Achei tão lindo Aqueles papel prateado voando Aquelas bandeiras das escolas Gente, o pessoal Muitos falaram comigo Foi, olha, lindo Lindo, lindo Me emocionei Achei maravilhoso Porque eu amo carnaval Então estamos em época de carnaval ainda E é sempre bom comemorar essa data Que eu acho que é a data mais alegre do ano Para mim É o carnaval Adoro o carnaval Falando em São Paulo Que eu falei que eu tive no sambódromo do AIMB Eu também fui na rua 25 de março Nessa minha ida a São Paulo Gravar uma pauta Que eu estou devendo a vocês há quase dois anos ou mais Que é o que eu consigo comprar com R$100,00 na 25 de março A ideia principal, inicial Era fazer R$50,00 na 25 de março Mas R$50,00 do jeito que está A situação do país Principalmente depois desses últimos quatro anos Não foi fácil as coisas Tudo subiu Os preços aumentaram A vida ficou mais difícil Então com R$50,00 eu não ia conseguir comprar nada na 25 Embora na 25 de março é tudo muito baratinho E tem sempre umas promoções maravilhosas E uns becos, uns buracos que a gente entra Que as coisas são muito baratas Gente, muito mesmo De verdade vocês vão comprovar isso na matéria de hoje E aí eu tentei gravar Quer dizer, quando eu podia o Rafa não podia Quando o Rafa podia eu não podia Aí fomos gravar de novo um dia Aí pegou fogo no prédio na 25 A 25 ficou interditada Ficou um caos Eu pensei comigo Não é pra gravar essa pauta Mas agora em 2023 No comecinho quando eu estive lá Consegui gravar a pauta O que eu consigo comprar Com R$100,00 na 25 de março E está assim muito divertido Comprei muita coisa que está aqui Daqui a pouco Quando eu voltar da matéria Eu vou mostrar tudo pra vocês Vou mostrar tudo Estão ansiosos pro programa de hoje? Eu também Então roda a nossa vinheta Porque o Rodrigo Show está no ar Próxima estação Next Station Anhangabaú E aí E aí É isso aí Vamos ao que interessa Gente Olha Eu na semana passada Na estreia Eu nem Era tanta coisa que eu queria falar Que eu acabei não agradecendo Que no começo desse ano A gente bateu 14 mil inscritos Aqui no canal Rodrigo Apresentador Né? Esse canal é um sonho meu É um projeto de vida meu Que Eu comecei Sozinho Praticamente Sem muitas pessoas Acreditarem E de repente Eu tinha 100 inscritos Num canal Que eu quis fazer Um programa Eu quis fazer Entrevistas E o povo Olhava pra mim E dizia Mas quem ele pensa Que ele é Tipo Quem ele acha Que ele é Pra entrevistar Fulano Beltrano Com 100 inscritos No canal Quem ele acha Que é pra estar fazendo Receita igual na Maria Braga Num canal de 100 inscritos Ninguém assiste isso que ele faz Né? Ele não Entendeu? Aquela coisa Ele faz pra ele assistir E hoje eu tendo aqui 14 mil e 200 Né? Porque já temos 200 aí 14 mil e 200 inscritos Né? Passamos de 14 mil e 200 É realmente muito gratificante Não sei se eu mereço Mas eu quero agradecer O carinho De cada um de vocês Inscritos Vocês que chegam A cada dia Vocês que se inscrevem Vocês que estão chegando agora Vocês que conheceram o canal E vieram, né? Por curiosidade Muita gente vem me relatar Às vezes Falar Ah, eu conheci O povo distorcendo O que você faz Mas eu acabei vindo conhecer De fato E acabei gostando E acabei me inscrevendo Enfim Fico muito feliz E realmente Esse canal Ele não é só meu agora Mais do que nunca Eu tenho certeza Que é meu E de mais 14 mil pessoas Que estão aqui comigo Tá bom? Gente E por falar nisso Que eu falei Que comecei O programa Sem muitas pessoas Acreditar Todo mundo sabe Da minha história, né? É Você Que já conhece A minha história Que eu já tinha Antes do canal Ano passado Agora em outubro Eu comemorei 20 anos de história 20 anos de trajetórias Nos palcos Pela vida Porque eu comecei A trabalhar realmente Com animação de festa infantil Muito cedo Com 13 anos de idade Todo mundo sabe E essa história toda Está retratada aqui Nesse livro Nesse almanac Que tem duas versões Que é esse A versão almanac E a versão capa dura Que é esse aqui Gente Os dois tem uma Contracapa linda Também Enfim O conteúdo é igual Só mudar a capa Gente Aqui tem muita foto Bacana De toda a minha história De tudo que eu fiz Enfim Encontros maravilhosos Que eu tive Ao longo dessa vida Artística Que nem eu acredito Ainda bem que eu tenho foto E está lá disponível Para você No canal Rodrigo Apresentador No canal Rodrigo Apresentador Não Na página Do Instagram Arroba Programa Rodrigo Show O nome do Instagram Arroba Programa Rodrigo Show É a nossa lojinha Ok E chegou aqui Olha A novidade Que acompanha Uma foto Para vocês Uma foto Que vai com uma Dedicatória Que é a caneca Do Rodrigo Show Gente Essa é em polímero Estão ouvindo o barulhinho Polímero Que é o que Plástico Para você que não quer Essa custa R$29,90 E tem essa Que é de louça Essas são de louça E aqui vem uma frase Gente A frase que eu falo Todo programa Vai querer perder Duvida E essa É de louça Por apenas R$39,90 Essa daqui Tá bom Mais o custo de envio Então pede lá Pede a sua caneca Do Rodrigo Apresentador Pede o seu almanac Assim você vai estar ajudando A manter aqui A manutenção Do nosso canal Porque a maquiagem Que eu uso É cara Gente É Ela é antialérgica É um monte de coisa O suor Esse negócio Né É uma maquiagem Boa que eu uso Então preciso manter Essa manutenção Semanal aqui Né É verdade Bom Falei de maquiagem Cara Mas eu fui no lugar Gente Que tem maquiagem Baratinha Baratinha Eu acabei comprando Algumas coisas lá Só para trazer Para vocês verem E claro Que eu vou usar Óbvio Eu fui até a rua 25 de março Centro comercial De São Paulo A rua mais famosa Que as pessoas Amam ir comprar Para saber O que que eu consigo Comprar com 100 reais Na 25 de março É Vocês estão curiosos Para ver? Eu também Então pode rodar Que eu vou ver junto Com vocês Meus amores Olha eu aqui Promessa é dívida E hoje eu estou aqui Na 25 de março Começando aqui Pela ladeira Porto Geral Porque eu vim gravar Uma pauta Que eu estou devendo Para vocês Há quase dois anos Lá em 2021 Eu disse que eu vi aqui Saber ou ver O que eu consigo comprar Com 100 reais Na 25 de março Será que a gente Leva bastante coisa Para casa? Estão ansiosos? Então bora comigo Que eu quero começar Bom e descendo a ladeira Literalmente hoje Eu coloquei até um tenizinho Que não combinou em nada Com o meu look Porque a gente vai andar Muito hoje Para saber O que eu consigo comprar Com 100 reais Está aqui a minha notinha E essa nota Tem que render hoje Será que eu vou conseguir Comprar bastante coisa? Bora lá? É bom para o moral 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 Não diga nada Para ninguém Mas é nesse vai e vem Que a gente sabe Como faz E sempre está querendo mais É bom para o moral 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 É bom bom É bom bom É bom bom É bom bom Sim! Aí eu parei numa lojinha aqui Comprei Um colar lindíssimo E um anel também Que depois eu vou mostrar para vocês Porque dentro das lojas Não pode filmar muita coisa E ainda sobrou 81 reais Gente, temos muito o que gastar Hoje aqui na 25 Bora? Olha a maquininha Bom, já estamos aqui No meio do fervo No meio da loucura Da 25 de março Eu acabei de comprar Nessa lojinha aqui de trás Um anel, gente Lindérrimo Por apenas 5 reais Agora me resta 76 reais Para gastar aqui na 25 Então bora comigo 8 reais Quanto está aqui? 8 reais Quanto está aqui? 8 reais Vou levar Bom, como vocês viram aí Acabei de comprar 10 pares de meia Daquela que eu uso Que eu adoro Que dá com tudo Por 8 reais, gente Não podia perder essa, né? Agora eu tenho 68 reais Para terminar de gastar Aqui na 25 Será que vai dar para comprar Muita coisa ainda? Olha lá, gente 2 reais uma sombra Quer dizer Uma purpurina Que você põe onde você quer Mas eu vou fazer de sombra Para pigmentar bem 2 reais Vou levar uma dessa Laranja Será que pigmenta? Bora Muito obrigado Valeu Já tem uma sombra linda Para usar no programa Para onde? Restando só 66 reais Para gastar na 25 de março E eu comprei agora Nessa loja aqui Uma sombra Um glitter Para pigmentar o olho Será que vai dar certo? Posso até testar Para mostrar para vocês Agora bora Que eu quero continuar Gastando Que eu tenho muita grana ainda Você tem que se agitar Não se deixe esfriar Deixe tudo para depois Pense somente em nós dois É bom para o moral 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 Não diga nada para ninguém Mas é nesse vai e vem Que a gente sabe como faz E sempre está querendo mais É bom para o moral 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 Bom, como vocês viram aí Paguei 2 reais Tem um blush, gente Marrom Aquele que eu uso Só para marcar aqui em cima Tipo iluminador Adoro, gente 2 reais Promoção, hein? Bora que eu quero ver mais A Rua 25 de Março Já acabou Praticamente metade da rua É ocupada por uma Apenas uma loja de departamento E um banco Que fica do lado de cada rua Mas calma Que o nosso passeio Ainda não acabou Nós vamos No entorno Da Rua 25 de Março Ainda hoje Quero levar vocês Lá no Bolsão de Compras Bora comigo? Muitas sacolas cheias E eu estou me sentindo Muito rica Hoje aqui na 25 E eu descobri aqui agora Uma lojinha, gente Que tem tanto produto De maquiagem Por apenas R$4,99 Vai querer perder? Vem comigo Gente, olha só Aqui Vocês estão vendo Olha A quantidade De coisa Como blush Por exemplo Olha esse blush Que lindo R$4,99 Você acha que eu não vou levar? E ele era R$16,00 Que a gente só ganha, meu amor Obrigado Olha esse cílio postiço Da Macrilan Gente Lindo 8D 1000Ds R$4,99 Olha esse cílio postiço Esses batons Lindíssimos Com acabamento macho Meio rosa Meio bruxinho Olha esse cílio É um desafio Obrigado, meu amor Olha R$20,00 Eu gastei aqui Peguei Dois cílios Lindíssimos Batons Blush Gente Olha só que maravilha R$10,00 Eu gastei aqui Tá Na minha cidade Isso aqui É R$30,00 Cada uma no mínimo Duas capinhas lindas Para o meu iPhone Depois eu mostro mais Para vocês Bora Olha lá Comprei Dois cabos Para o meu iPhone De carregador Gente Dois metros Cada um Por R$5,00 Tá achando, meu bem Sobrou R$2,00 Vamos Bom Acabei de sair aqui Da Galeria Pajé Onde eu comprei Os meus carregadores De iPhone Já comprei Para mim Comprei Para a Mayara Agora uma pausa Porque eu vou tomar Aqui minha água De coco Tá gelada, moço? Gelada Arrasou Tá bem cheia Porque a gente É filho de Deus Vamos descansar um pouquinho Daqui a pouco eu volto Gente, olha Já cheguei aqui No bolsão E o que é mais legal De tudo Que aqui tem muita Opção de bijuteria De acessórios E eu vou comprar Algumas coisas aqui Para terminar De gastar Os meus R$40 Eu até queria mostrar Para vocês O Shopping 25 Que tem muita coisa Principalmente réplicas De bolsas Óculos Enfim Mas não deixa A gente gravar lá Então bora aqui Para o bolsão Porque aqui pode E tem muita coisa bacana Que eu quero mostrar Para vocês Vamos? Olha lá Eu encontrei aqui Eu encontrei aqui gente Três colarzinhos Por R$10 Não acredito que ninguém Filma lá E aí eu estou escolhendo Aqui algumas pecinhas Daqui a pouco eu mostro Tudo para vocês Gente, olha que maravilha Três colares por R$10 Só nessa cartela Já vem três colares Mais esse Mais esse Bora que ainda tem R$30 Oceira R$10 Mas não é uma oceira Só vem várias E ainda se for no atacado Fica mais barato Fica? Não, fica não Até oito faz Dependendo da quantidade De peça Aqui no certo Como eu estou levando Uma só R$10 Mas eu ainda tenho Olha Vinte e pouquinho Do meu dinheiro Para gastar Sanga! Gente, estou eu aqui Falta R$27 Para acabar o meu dinheiro Mas esse encontro Não tem preço Olha Com R$27 Tu vai comprar muita coisa Viu? Muita coisa Principalmente aqui no bolsão Eu amo, gente Eu amo bolsão Gente, Fernanda Costa Simplesmente Oi, Manos e Manas Você sabe que eu tinha Muita vontade de conhecer, né? Ai, amigo Então está aqui E o povo sempre E o povo sempre falando Rodrigo, hoje você está Parecendo Fernanda Costa E eu me achando Ai, é uma honra Imagina E você vem sempre aqui, né? Sempre, né? O meu nicho principal De atuação é Aqui na 25 de Março Principalmente o bolsão Que as coisas saem daqui, né, amigo? Para a rua 25 de Março É verdade, é verdade Então eu digo Que os fornecedores daqui Só tem preciosidade Com R$27 Tu vai comprar Olha lá, eu já comprei um monte de coisa Já comprou os brincos de R$2? Que eu indico Amigo, tudo Brinco de R$2, ó Tudo isso aqui Os colares de R$10 Aquela que faz a propaganda, né? Eu amei isso aqui Amigo, é isso Tudo maravilhoso Com R$27 Você vai comprar pelo menos umas quatro coisas lá dentro Umas quatro coisas ainda Fê, obrigado, amor Obrigada a você Mais sucesso para ti, tá bom? É isso aí Vamos lá Gente, vocês não estão entendendo Não tem aquele negocinho Que vibra Que faz skincare? Eu comprei um para mim na época Eu devo ter pago uns cento e poucos reais Vem cá Olha lá R$10, gente Eu vou comprar um Só pela força do ódio Vou dar de presente para alguém Só para dizer que paguei R$10 Fim do dia Onde comecei eu terminei Porque eu fui e voltei Para a ladeira Porto Geral E olha, gente Dos cem Sobrou R$2 Posso até tomar uma água Aqui daqui a pouco Comprei bala de coco Tomei suco Fiz um monte de coisa E ainda sobrou R$2 Gostaram? Conta para mim O que mais vocês querem ver Aqui na 25 de março Ou em outro lugar em São Paulo Dá dica Você sabe que eu vou, hein? E que dessa vez Foi aqui, ó Na 25 de março Eu volto com vocês Viram só, gente? Eu me diverti muito Além de tudo Me diverti muito Olha, lembrando Que eu almocei também Na 25 de março Eu tomei aquela água de coco Vocês viram? Mas acho que isso Não vai entrar nos R$100, tá, gente? R$100 é realmente O que você pode comprar Enfim, é uma brincadeira também Claro que se você vai na 25 Às vezes você vai até com mais grana Você vai já com a grana Para você almoçar Enfim Não contabilizando a comida E nem nada Mas eu estou aqui, olha Com as coisas que eu comprei lá E realmente Deu para comprar bastante coisa Como, por exemplo Essa capinha aqui De celular Para o meu iPhone, né? E ela Aqui na minha cidade Ela é muito cara Porque ela não é aquela de silicone Ela é de acrílico Entendeu? Ó Essa não é aquela que Você começa a usar com essa amarela Fica com cor de xixi Não, essa aqui é aquela boa Tá vendo? Olha E eu vou usar no meu celular Com certeza Eu comprei esse blush aqui Na promoção Ele não está vencido Tá? Ele está dentro do prazo de validade E Miss Rosé Não conheço essa marca Maquiagem profissional Ele custava R$16 E eu consegui pagar R$3,99 R$4,00 nele Comprei um blush também Que vocês viram Esse gloss aqui Que ele é meio rosa Meio roxo É um batom Achei ele bem bonito Vou usar Porque essa marca aqui Eu não conheço Mas me parece ser uma coisa Bem legal Bem boa Gente, agora Esse aqui eu me impressionei Esse eu me impressionei Porque eu paguei Cento e pouco no meu Aqui na minha cidade Na época que logo que lançou Eu vi a Pabllo Vittar usando Eu digo Ah, eu quero E aí eu comprei esse aqui Inclusive eu vou dar de presente Para a Nayara Que recente foi o aniversário dela Mas deixa aqui ainda Não vou te dar já Porque Eu quero mostrar no programa Quando o programa for ao ar Aí comprei uns anaisinhos Porque tem muita loja de biju na 25 E eu achei lindo Olha que lindo É esse segundo aqui, tá gente? Olha Ele é maravilhoso Lindo E esse aqui também Achei ele tão estilosinho Ó Tá vendo? Olha lá Comprei esse O que mais? Meia, gente Essas são as meias que eu gosto E sempre quando eu vou a 25 Eu compro essas meias Que são 10 pares de meia Por 10 reais E eu adoro essas meias aqui De verdade Mesmo Gosto E uso muito Com as minhas botinhas Com os meus sapatos Eu uso a preta E uso a branca E tem a cor de pele também Mas eu não achei Achei a branquinha E tá ótimo Eu adorei Esse Esse glitter É uma purpurina laranja Nunca tinha visto Até falei que ia fazer Uma maquiagem para o carnaval Gente Muito baratinho Tudo muito baratinho Purpurina Purpurina, né? Acho que purpurina Meio que padronizado Os preços Comprei mais uma case azul Olha que linda Pro iPhone Vai dar pra usar Que eu gosto Protege bem Comprei aqui um cabo De carregador De 2 metros Pro meu iPhone Também Tava muito barato Acho que Sei lá 3 ou 4 reais Esse jogo de pulseira Turquesa Olha que lindo Olha que maravilhoso Turquesa Eu simplesmente amei E um monte Gente, olha esse colar Olha que lindo Eu vou mostrar depois Outra hora E mostro em detalhes Pra vocês Quando eu estiver usando De repente eu mostro Até no Instagram Gente Muito barato Tipo 3 reais Tipo 4 reais Tipo 3 por 10 Isso lá no bolsão de compras Porque a ideia Foi também Não só mostrar a 25 Mas o que tem na região Da 25 de Março Os bequinhos As ruas de trás Próximo ao mercado público Enfim E esses cílios Que eu estou simplesmente Apaixonado Porque as cerdas deles São bem espaçadas E bem curvadas E parecem cerdas naturais Achei maravilhoso Gente Não é a Elayx By Rodrigo Mas é Olha esse aqui Gente São 3 colares E 3 pares de brinco E era 3 por 10 Ou seja Eu podia levar 3 cartelas Dessa por 10 Ou seja É realmente muito barato Os brinquinhos Eu posso até vender Para as minhas amigas Eu vendo Eu não dou nada Viu gente Não dou nada Não sou Silvio Santos Eu vendo Para as amigas E realmente Muito barato Gente Muito barato Vou usar Todas essas Colares Eles ficam bem Grudadinhos no pescoço É o tipo que eu gosto Esse aqui também Olha lá Gente Ah vai Deu para comprar Bastante coisa Não deu? Vocês acham? Ah tem mais aqui Esse aqui Também vem um par de brincos É tipo uma chokers E esse aqui Falaram para mim Que era folheado Folheado Achei maravilhoso Olha que lindo Então é isso gente Comprei Muita coisa Eu espero que vocês Tenham gostado Do meu tour Pela 25 de março E a ideia foi essa Mostrar os arredores Mostrar tudo Adorei encontrar Com a Fernanda A Fernanda Costa Não foi nada combinado Simplesmente encontrei Ah você não quer falar Um pouquinho no programa E ela topou Foi muito legal Gostaram? Eu sei que eu estou devendo Muita coisa ainda Eu tenho que mostrar para vocês As roupas As outras comprinhas Que eu fiz em São Paulo Que eu já fiz isso no ano passado Eu vou fazer ainda no programa Calma Vou fazer Na semana que vem Eu vou mostrar Para vocês Porque Rodrigo Show Também é cultura Vou mostrar para vocês A minha biblioteca em detalhes Como assim Rodrigo? Você tem uma biblioteca? Não Mas eu tenho uma coleção De livros Que vocês já me pediram Para mostrar E eu tinha alguns livros Aqui Eu tinha alguns livros Em São Paulo Consegui juntar todos eles Para mostrar para vocês A minha coleção de livros E eu quero mostrar para vocês Vocês estão vendo aí Um pedacinho do que vai rolar Na semana que vem Né? Estão ansiosos? Eu também Então semana que vem Tem a minha biblioteca Em detalhes dos meus livros Eu vou contar as histórias deles E por que eu tenho eles E por que eu gosto deles Enfim Vai querer perder? Duvido E a mensagem que eu quero deixar Para vocês É o seguinte Olha O ano está começando Porque estamos em fevereiro Né? Certo? Então assim De coração gostaria de dizer Para você Que está me assistindo Se eu te ofendi No ano passado Se eu te magoei Se eu tive que ser ríspido Com você Eu desejo que você melhore Para que eu não tenha Que repetir a mesma coisa Esse ano Né? Vigia, hein? Vigia Que eu não levo desaforo Para casa Melhore Para que eu não tenha Que te ofender de novo Um beijo para vocês Fiquem com Deus E até semana que vem Com mais um Rodrigo Show Tchau Próxima estação 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 Próxima estação